Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a JLCPCB acesse jlcpcb.com e encomende hoje a sua placa de circuito impresso tire a sua placa de circuito impresso do papel link na descrição, você escolhe as cores de máscara de solda tem as mais diversas e o seu pedido é processado em até 24 horas na jlcpcb.com aqui na descrição também clicando em mostrar mais tem os nossos cursos Hotmart, um deles é o curso de layouts, então se você ainda não sabe projetar a sua placa de circuito impresso, acesse este curso WRKits, você vai aprender e você vai até a etapa de gerar o arquivo Gerber, que é este arquivo que você manda fabricar na jlcpcb. Hoje vamos demonstrar o projeto de uma ponte H com transistores Darlington NPN, um projeto que eu fiz em uma clássica de sexta, porém apenas na protoboard e hoje apresento para você no layout, ficou bem compacto e uma sacada bem interessante na placa que você vai gostar confere aí como é fácil fazer um pedido na jlcpcb.com fazer o pedido na jlcpcb é muito simples, você acessa jlcpcb.com após gerar os seus arquivos Gerber no seu software de preferência eu sugiro o Proteus, nós temos curso para isso o link está na descrição para você tirar suas placas de circuito impresso do papel aí você loga aqui facilmente, faz um cadastro simples e clica em Quote Now já abre essa janela aqui pedindo para você adicionar o seu arquivo Gerber então vamos clicar em Add Your Gerber File você carrega o seu arquivo e observe a barra de progresso carregando o Gerber, espere finalizar já identificou a placa de circuito impresso e agora é só fazer a encomenda você pode verificar aqui em Gerber Viewer para ver se não tem nenhum erro no seu projeto seleciono os layers, no caso aqui são dois ele já identificou as dimensões automaticamente eu seleciono a quantidade espessura 1.6 a cor, que eu posso escolher verde, vermelho, amarelo, azul, branco ou preto nesse caso eu vou selecionar azul clico em Save to Card e aí está tudo pronto para realizar o seu pedido é rápido, fácil e prático jlcpcb.com aí estão as placas da JLCPCB esta placa de ponte H que eu fiz realmente para utilizar em aplicações gerais qualquer situação em que seja necessário uma ponte H eu fiz esse projeto em uma clássica de sexta testamos e validamos este circuito aqui em protoboard e aí pensei em fazer a placa de circuito impresso está aí, chegou da JLCPCB qualidade impecável como sempre e funcionando como você vai ver logo mais sempre gosto de falar dos brindes cada vez mais originais os brindes da JLCPCB agora eles mandaram esse botão aqui olha que legal estão pronto para colocar aí na camisa JLCPCB esse robozinho aí explorador bem bacana então o brinde da JLC está aqui o circuito montado quatro transistores NPN tipo 122 que estamos utilizando aqui e mais alguns componentes aqui resistores, diodos e um capacitor é muito simples de utilizar esta ponte H nós alimentamos aqui com a tensão do motor aqui a saída para o motor aqui a entrada 1 e aqui a entrada 2 então tem sinais de mais aqui na placa indicando o sinal aplicado à entrada do outro lado é o GND é muito simples você pode aplicar PWM fixando o nível lógico em uma entrada e PWM na outra ou o inverso ou aplicar níveis lógicos comuns Low e High para movimentar o robô em ambos os sentidos quando você envia níveis diferentes certo? então Low, High motor gira em um sentido High, Low motor gira em outro e se você enviar Low, Low motor para ou High, High motor também para então uma ponte H tradicional só que o diferencial desta é que utiliza apenas transistores NPN e não existe uma combinação proibida nas entradas por causa da topologia dela algumas pontes que são apenas com NPN existe a condição que é proibida que pode causar a queima da ponte essa aqui não tem esta condição e você deve ter reparado que elaboramos o dissipador de calor na própria placa isso é outro diferencial muito interessante este tipo de aplicação então se você ver com atenção nós temos aqui inclusive as aletas feitas do próprio circuito impresso e como são furos metalizados nós temos também aqui do outro lado olha só então aqui estão os dissipadores de calor dos transistores galera estão vendo aí fizemos na própria placa de circuito impresso no próprio layout já para economizar também em dissipadores de calor é claro que dependendo do motor que você for utilizar talvez haja necessidade de utilizar dissipadores externos mas para a maioria das aplicações gerais de robótica domótica acionamento de motores DC de potências até uns 2 amperes esse sistema de dissipação de calor já dá conta do recado correntes maiores é interessante pensar em dissipadores externos vamos fazer um teste então da ponte H estou acionando esse motor de 12 volts aqui eu escrevi um programa bem simples na Paradoxos 8051 da WR Kits tem disponível em nossa loja este kit de desenvolvimento você vê aqui o estado nos LEDs estamos trocando o estado nas entradas aqui da ponte H então ora o motor gira para um lado ora para o outro se você prestar bem atenção você consegue verificar esta inversão aí no vídeo o que comprova que está funcionando adequadamente aquecimento aqui nenhum para este motor aqui rodando sem carga certo? mas isso é bem bacana que os transistores encontrem-se gelados neste tipo de situação aqui realmente é o que temos aí você pode ver estou mantendo o dedo aqui e não tem aquecimento nenhum mesmo nos componentes show né galera então funcionando maravilhosamente bem podemos com duas pontes H deste tipo aqui fazer o acionamento de dois motores DC e controlar um robô por exemplo com uma Paradoxos 8051 ou mesmo um Arduino para quem preferir ou outros sistemas embarcados em microcontroladores afinal é um circuitinho bem versátil um circuito simples e tradicional porém a vantagem dos transistores NPN e já ter o dissipador de calor no próprio layout como você pode ver e aí está o nosso sistema em funcionamento e você vê o consumo aqui nós temos 130 miliamperes no momento da inversão ocorre um pequeno pico de corrente aqui que vai até uns 500 miliamperes mais ou menos pois é uma inversão abrupta do motor que estamos realizando e aqui na tensão de 5 volts que alimenta Paradoxos 8051 apenas 20 miliamperes de consumo aí sistema totalmente aprovado como você pode ver esse foi mais um vídeo em parceria com a JLCPCB deixe seu like não esqueça de clicar em gostei compartilhe o vídeo com todos seus amigos inscreva-se aqui no WRKits Channel para amplo conteúdo de engenharia eletrônica mais de 2600 vídeos valeu sua audiência de sempre me siga no Instagram Twitter e fanpage WRKits no Facebook aquele abraço e até a próxima e aí e aí e aí O que é isso?